Então, gente, voltamos para a gente poder reagir às nossas fotos antigas Que vocês amam ver como a gente tinha antigamente Falam que a minha mãe não mudou nada, que eu não mudei muito Então vamos lá para essas fotos logo, né? Vamos lá! Então, gente, essa é a primeira foto minha de quando eu tinha 12 anos, né, mãe? Onde tá 12? Analisem, analisem! Então, gente, tirei essa foto num sábado, né? Eu nem hidratava meu cabelo, né? Vocês podem ver Estava bem estranho. O que vocês achavam de mim nessa época? Credo Cruzes Meu bebê era muito feinha, mas mamãe já amava Ah, vou dar uma foto sua feia aqui, calma aí Então, gente, vamos ver essa foto aqui da minha mãe, pleníssima, com o macho dela Então, gente, essa foto foi em 2014 Eu não posso nem falar mal da minha mãe porque ela já era assim, gente, ela já era bonita, ela dormindo e formou É mesmo, né? Não posso falar nada, detalhes do dia Já era assim, ó, bonita e gostosa Essa foto de 2014 eu me recordo muito bem Que eu estava cansada de namorar em pé Ai... Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL